Nenê linda, vovó! Oi, pessoal! Agora aqui no Rio de Janeiro. A luna clara. Querendo fugir já lá para a rua. Querendo botar uma padeira aqui no chão, já olha. Pra querer se escapar lá. Ai, dá oi para as amigas da luna. Oi, amigas! Tudo bom? Nenê! Quem é aquela linda? Quem é aquela linda? Que barbuja! Olha, comendo banana. Ai, como come! Ai, come, come! Fogotoso! Hoje eu fiz um monte de calça para ela. Botei essas ribanas assim, olha. Não usar brilhinho. Não sei ver, mas não é Manu. O que não tem roupa é que aguente também. Tchau! Tchau!